você tem que entender as formas que o produto pode se dispersar ah Leandro, quais são? eu não sou obrigado a saber isso de cabeça e isso eu ensino dentro do método da galfa, você tem que recorrer às fontes de informação, você acha que eu sei todos os processos e os produtos de decomposição que existem no mercado? é claro que não é claro que não, e isso eu quero te deixar tranquilo, você não é obrigado a saber disso não, você é doido? você acha que eu vou saber tudo de cabeça? é impossível eu saber isso tudo de cabeça, eu recorro às minhas fontes de informação, igual eu deixo lá dentro da faixa marrom do método da galfa, essa é a biblioteca disponível para você buscar as informações então você buscou as informações, viu? o produto da decomposição, você vai listar lá os ingredientes, o número caso e a faixa de concentração do produto você lista lá a faixa de concentração, e aí você coloca também, nesse meio depois, você vai entender o ambiente você vai entender o ambiente em que essa exposição esse produto está presente então você vai começar a descrever fonte geradora geradora, qual que é o meio de dispersão? é o ar, é contato dermal, é ingestão como que esse produto se dispersa? nossa, Leandro, sério que eu tenho que colocar isso? sim uma coisa é um produto que ele, igual eu falei pra você aqui do do óleo mineral se eu tiver só um derramamento aqui, ó eu não tenho, qual que é o meio de dispersão? não tenho o meio de dispersão ar mas é desprezível mas se eu tenho contato dermal, aí é outra história nossa, Leandro sério que eu tenho que fazer isso? não, e agora se você está reclamando você tem que fazer isso por norma o item 9.3 da NR9 e fala que você tem que fazer isso olha pra vocês verem o que eu estou ensinando pra vocês nessa aula aqui eu não inventei eu não tirei da cachola, não tanto é que precisou em 2022 a gente ter isso escrito porque infelizmente infelizmente aí eu quero deixar claro pra você a nossa formação não ensina essas paradas não durante muito mais muito mais muito tempo eu não sabia disso aqui não eu sofria que nem você era um deus nos acuda o que que eu tenho que avaliar? pegava aquele monte de fisp que ali eu olhava o nome dos produtos e tal nossa, eu vou fazer uma avaliação disso aqui aí já ligava pro laboratório eu buscava eu no caso eu era o laboratório vocês ligavam pra mim e falavam Leandro, o que que eu preciso avaliar? o que que eu preciso avaliar? eu olhava que tanto de coisa faz isso, isso, isso em momento algum eu me preocupava com isso que eu tava falando com vocês quando eu fui fazer as minhas primeiras consultorias meu Deus do céu isso me dava um nó na cabeça porque eu tinha um conhecimento do laboratório e tava aprendendo a parte de campo só que o que que eu via? eu não sabia nada de higiene ocupacional eu não sabia nada e aí eu não conseguia decifrar esses mistérios do que que eu precisava de avaliar porque avaliar o como avaliar eu sabia poxa, eu tava dentro do laboratório eu sabia as metodologias eu sabia qual mostrador eu ia utilizar eu sabia qual vazão eu ia utilizar se era uma bomba de alta ou baixa qual que era o volume eu não sabia muito sobre o tempo não porque eu não entendi de higiene ocupacional e aí isso foi me desgastando e aí que eu fui aprender essas coisas quando eu fui pros Estados Unidos que eu tive mentores lá que eu trabalhei que eles me mostraram isso daqui isso foi lá em 2014 eu ah é assim que faz esse negócio poxa, mas eu nunca tinha aprendido isso ninguém nunca tinha me ensinado você sabe o que que era o mais grotesco disso tudo? sabe o que que era o mais grotesco? que as pessoas a quem eu ajudava principalmente os meus clientes no laboratório também não sabiam disso não eles recorriam a mim cegamente pra falar o que que eles tinham que avaliar olha o nível gente e a culpa não é sua eu quero tirar o peso da sua consciência porque muitas vezes você não foi ensinado mas a partir de hoje você tem um compromisso com o que eu vou te ensinar aqui você não sofreu com isso mais porque eu vou te ensinar o que deveria ter sido te ensinado lá atrás na sua formação ou quando você foi pro mercado de trabalho tá fazendo sentido isso que eu tô falando gente isso aqui é fundamental você entender essas questões que eu estou levantando pra você entender então a gente vai caracterizar a fonte geradora o meio de dispersão estado físico do produto pois é estado físico do produto ele é um líquido ele é um material pastoso que é sólido né ou é um sólido 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 mesmo ele é um gás ele evapora é um vapor ou não isso muda claro percepção de risco é totalmente diferente totalmente diferente vou te dar um exemplo simples hidróxido de sódio poxa Leandro vamos falar o mundo dos laboratórios hidróxido de sódio meu Deus álcool cáusticos ai meu Deus o que que acontece hidróxido de sódio tá lá como que pode ocorrer a exposição ah não o técnico pega um frasquinho de estampa pega um material sólido e coloca dentro de um vidro de relógio que a gente chama lá que é uma vidariazinha assim parecendo com um vidro de relógio ai ele pega isso coloca num becker adiciona um pouquinho de água dissolve coloca num balão e faz uma solução poxa eu tinha um produto sólido esse é o processo depois virou um líquido eu te falo em que momento a exposição ocupacional então o estado físico influi claro agora é diferente por exemplo ai você vai pegar o técnico o técnico utiliza a solução de hidróxido de sódio pra fazer uma titulação que a gente chama lá ácido base ele vai pegar e virar em que momento que ele tem exposição inalatória hidróxido de sódio em momento algum o produto tá em solução ele não sai daquele líquido e vai pro ar então o estado físico o produto ajuda e o estado físico da substância no produto também influi eu sempre falo isso por exemplo o exemplo clássico tinta a tinta a gente chama de emulsão emulsão é um é uma mistura de sólidos e líquidos que ficam em suspensão então você tem os líquidos que são solventes e você tem vários produtos químicos que estão sólidos ali eles não dissolvem e a uma coisa é você pintar a parede gerando nevos e a outra coisa é você pintar a parede com um rolo ou pincel os produtos sólidos quando você pintar rolo e pincel ele não sai dali e vai pro ar então você tem a tinta o estado físico do produto líquido o estado físico da substância que tá ali muitas vezes a carga mineral etc sólido a forma que o produto se apresenta no ambiente impacta no seu reconhecimento de riscos antes es o o